O Kili, a Ucrânia se vê esquecida e faz apelo por mais ajuda militar? Exatamente, viu? E eu não vou falar Volodymyr Putin, tá? Volodymyr Zelensky, que é o presidente ucraniano, afirmou que precisa de mais ajuda militar, sobretudo defesa antiaérea. Ele chegou até a elogiar a forma como o Ocidente protegeu Israel do ataque iraniano, mas depois fez uma comparação, poderia acontecer o mesmo quando a Rússia ataca a Ucrânia, mas aí tem dois pontos, Israel é muito mais importante estrategicamente para o Ocidente do que a Ucrânia, e o Irã não é a Rússia, a Rússia é uma potência nuclear, tem um exército muito forte, muita influência no planeta, mas a gente tem acompanhado diversos ataques aéreos que acontecem à Ucrânia, aconteceu hoje um no norte do país, 13 civis morreram, mas a Rússia tem mirado sobretudo na infraestrutura, redes de distribuição de energia elétrica, de gás, e o prefeito da cidade de Kharkiv afirmou que se o Ocidente não ajudar a Ucrânia, Kharkiv, que é a segunda maior cidade ucraniana, pode se tornar uma espécie de Alepo, uma referência à cidade síria, que foi fortemente bombardeada pela Rússia e pelo exército sírio na guerra civil. E ainda um desdobramento dessa crise entre Rússia e Ucrânia, o principal conselheiro de Lula para relações internacionais, assuntos internacionais, o Celso Amorim, viaja para a Rússia na semana que vem, e entre os assuntos vai debater essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Boa. Kili, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até amanhã.